olá pessoal eu sou a mica hoje a gente está aqui na academia próximo comitê em jandira e olha quem vai treinar será que ela vai conseguir a professora já está ali atrás ó a parte eu vou deixar aqui o instagram deles pra vocês tá bom aí vamos ver o que vai ser de novo uma vez por semana só na academia então eu tô tentando vir aqui duas vezes por semana e vamos ver como vai ser a sofrência de hoje bora lá com a gente galera ea aula vai começar a professora é bem doida viu boa noite tá preparada amiga e ela ó já tá bem ó nos peso e o aquecimento começou professora tá explicando o primeiro exercício o que tem no dia de hoje o que tem que dar um soco e não pode é aqui senta a mão a manhã daqui vai ter que tomar um soco ok e bate mesmo com o doce com o plástico e fica aqui os dois olha lá os mesmos que ficaram aqui 30 segundos de soco 30 segundos de soco os joelhos estão jogando pelo chão o fotomeu puxado tirou o ombro da uma volta a mais mas mesmo com ombro procura o seu joelho ok 30 segundos levantou só que toque as coisas então descansa é tranquilo né ok pra todo mundo vamos lá 4 e 2 3 e 2 tem uma manchina pisou quanto mais perto tiver mais difícil mais longe mais fácil abre para o lateral 1 não pode roubar então como na mesa com o caíra do ron afasta o outro afasta o outro porque só estamos com a tendência a minha cabeça tá bom tá então ela o reaula a cara de revolta no peixão entre o um trezou no outro não vai meter o ombro vai deixar apenas com o pé O outro é o bolo. Vem, eu tô bom. Vamos lá. Pena. Cada um na frente de um bolo colorido. Mãozinha na pintura. Adivinha? Afunda. Passa para frente. Afunda. Apenas três. Tira com o espaço e o espaço. De novo. Vem. Se a perna for pra lona, vai dar o outro passo. Ok? Uma perna na frente. Uma pra trás. Mão na cintura. Ficou assim, ó. Dez. De um lado. Bíceps. Trocou. Dez. Do outro bíceps. Vai dar certinho. E aqui. Gente, um pouquinho mais. Judo. Judo a um, judo o outro. Cada um na no saco de pancata. Quem é das artes marciais? Fica mais fácil de chutar. Quem não perde. O peso empurra aqui com o corpo. E tira de uma vez. Mata a pé. Aí, pô. Pé empurra. Senta o pé. Ok? Chu. 30 segundos. E depois tem o quê? Abdominal. 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 Ai, a nossa prancha. Fica assim, o bumbinho. Ok? Aí, volta. Braço. Segurou o pezinho. Na bolina. Braço lá em cima. Aperta a orelha. Leva o bototeu. Lá pra trás. Pezinho na frente e a força. Flexiona. Extende. Ok? Não deixe o botão pelo abrigo. Aperta a orelha e tem o corpo. O professor vai pegar. Põe o chão e o posto de seio. Sim. Aí, vamos para. Pernas. É da chanel. Cada um um cantinho. Apostou. Basta o rei. Ó, eu tô buscando a roça. Para a próxima roça, que é mesmo o rússia. Joga lá na parte da cabeça. Doeiro, é sonado. Sobe no ombro, sobe pé. Desce ombro, dá pé. Ok? Dá um perigo, né? Pé. Com vigoroso, gente. Joga o ombro atrás. Cadá. Doeiro atrás. Um lugar com vontade de me upiedzieć. Um. 3, 1, 2, 3, 4. Um. Um. Isso. 5,inquinquete. Réal. Dijo. Enrico. Est 就是 o mesmo ombro. E aí E aí E aí E aí E aí 3, 4, 3, 4 Agora sim tá É a palavra na canção, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL